E aí, beleza? Anderson Costa aqui mais uma vez. Nas aulas passadas a gente fez as configurações que fizeram a gente chegar até essa etapa do curso, que é a parte para a gente subir os templates em Elementor. A gente já fez as configurações principais e chegou a hora da gente acessar a estrutura. Então, dentro da Academy, onde você já está registrado, a gente vai clicar aqui no menu lateral onde tem vitrine. E aqui, onde tem os produtos, eu já tenho o plano Bela. Então, eu vou clicar aqui no plano Bela. Vou abrir aqui os detalhes do produto. E aqui eu tenho o material do produto. Então, eu vou clicar aqui em link do material. Aqui dentro do Dropbox, eu tenho uma página aqui, página em Elementor, eu vou abrir. E aqui eu tenho o material em Zip, tá? Então, eu vou selecionar esse material em Zip. E aqui do ladinho, eu posso baixar esse Zip. Então, eu vou clicar aqui em baixar, download direto. Ó, já baixei. Vou abrir aqui a pasta de download do meu computador. e ele é um arquivo zipado, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descompactar esse arquivo. Então, no Mac eu vou só apertar aqui duas vezes e no Windows você precisa clicar com o botão direito e descompactar aí com o programa que você usa. Então, eu vou descompactar aqui o arquivo. Já vou excluir essa pasta zipada aqui pra gente trabalhar só com o que eu descompactei. Vou abrir aqui o plano Bela, páginas, e eu tenho aqui duas páginas. O primeiro é o Quiz e a segunda é a PV, tá? A página, ela tem essa extensão aqui mesmo, ó, .json. Então, ele tá na pasta de downloads e agora que eu já baixei, eu vou fechar aqui a Academy e vou fechar o Dropbox e vou voltar aqui pro painel do Wordpress. Então, como é que a gente importa as páginas pra dentro do Elementor? Esse vai ser o nosso próximo passo agora. A gente vai clicar aqui no Elementor em modelos. A gente vai vir aqui em modelos salvos. E aqui, ó, a gente tem a opção de importar modelos, tá? Então, aqui em importar modelos. Eu vou escolher arquivo. Vou vir aqui na pasta de downloads, que é onde eu baixei. Vou acessar páginas. Quiz e vou clicar aqui no plano no plano Bela Quiz.json e vou clicar em abrir. E vou clicar aqui agora em importar agora. Ó, ele já carregou aqui o Quiz e agora eu vou clicar de novo em importar modelos, escolher arquivo e agora eu vou importar a página de vendas. Então, eu vou voltar aqui pra PV e vou importar a página de vendas. Importar agora. Então, aqui, ó, a gente já conseguiu importar o modelo da estrutura do plano Bela. A gente já tem aqui o Quiz e já tem aqui a PV, né? Que tem essa descrição aqui de botão fechado e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Então, essa aula eu fiz exatamente só pra isso. Pra gente aprender, né? Pra vocês verem onde vocês vão baixar o material e como é que vocês vão subir essas páginas pro elemento. Na próxima aula eu vou mostrar pra você como é que a gente vai fazer pra construir e pra criar a nossa página dentro do domínio aqui planobela.online usando já esses modelos salvos aqui, beleza? Então, até a próxima aula lá. A gente vai aprender a criar a página do Quiz e a página PV a partir dos modelos que a gente acabou de subir aqui. Valeu, galera. Até a próxima aula.